Amiga, tô pronta, vamos? Ai, tá tão linda! Tá linda, tá linda! Tá linda, meu chique! E que que é isso, né, Érico? O dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão Em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Disse agora que quer fazer Cover desses cantores aí E aí eu trouxe aí a peruca da Fantasias Fiz exclusiva com o Américo Ô, Biloquinho, eu te amo De qualquer jeito, meu amor Tira essa peruca, pelo amor de Deus Foi, Luciana, você não gostou, é? Vamos deixar o Américo aí, vamos dar uma voltinha? Prometo que eu não vou falar de macho Isso! Mas assim, vamos focar, ver gente, ver homem, com lindo, gostoso Vamos lá, né? Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos E sair, Carol Mas ela sabe que depois que cresce Filho, vira passarinho e quer voar É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que sandália Eu adorei aquela sandália Eu compraria aquela sandália Américo, o que é isso? Você tá com essa peruca ainda? Luciana, calma que eu tô investindo no novo estilo É, o estilo feio Américo, tira isso Gostou, amiga? Fui eu que fiz Américo, quem é? Perpita, Américo! Calma, Luciana, olha só Isso aqui, ó A Silé que fez Eu não pedi nada pra ela fazer isso aqui Ela que fez Você não pediu, né? Você implorou Pra mim fazer essa tatuagem aqui, ó Você menina Deixa eu ver Aqui, ó Abla, Abla Pepita Amiga Quem é essa mulher? Você conhece a Pital de Pepita? Quem é essa mulher? Eu vou te matar Luciana, Luciana, quer ir pro Luciana? Você tá morando em Qual Planeta? Não conhece a Pepita? Pepita é uma grande cantora? Pop-star brasileira? Então, pelo amor de Deus E já foi ex-namorada do Américo Pois é E agora a chaleira que a água cai Luciana, eu posso explicar Eu pedi pra ela tatuar Papito Papito Que era meu apelido na época do futebol em Bangu Não, isso é verdade Eu posso servir como testemunha Mas isso não prova nada Tá vendo o sol? Viu? Não era o Papito pé de lança? Não, mas tem também a Pepita que é a namorada dele Que é Isso, eu tô jogando essa história agora pra trazer uma confusão Pra trazer um tumulto Mas ele namorou com a Pepita? Por favor O que ficou nos anos 90? Ficou nos anos 90 A Pepita morreu Gente, a Pepita morreu? Que isso? Aqui, eu não tô bem Calma, não é a Pepita, cantora famosa, maravilhosa, mãe do Luca não Não é essa, entendeu? Eu tô falando da Pepita, danadinha de Bangu Danadinha de Bangu? É, meu filho Namoradinha dele E que tacou na testa dele assim, ó Fracassado Mas olha só Peraí, 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 peraí Isso foi em outro tempo, entendeu? Na época que eu tinha azar no amor e sorte no azar Isso continua, né, primo? Peraí O Américo não namorou a Pepita, cantora? Ah, então foi um livramento, né? É, meu irmão Eu sabia que era muita bateria pro celulazinho dele Américo, cadê o motoboy? Diz que escova que você me prometeu Família, o que que tá pegando? Ah, teu pai, filho Ele pegou e tatuou na misinha de ex Ai, que isso, menina Abla, abla Ex? Pai, mentira Tô chocada que tu namorou o papito Quem é esse? Tá vendo? A Michelle entende a minha letra Luciana, eu sou completamente inocente, Luciana Ai, tá bom, Bilou Que eu acredito em você Mas apaga logo essa tatuagem Porque isso me dá gatilho Eu vou apagar Vou apagar a tatuagem, gatinho Vou apagar tudo Calma, 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 calma Vamos chamar o chakra Vamos organizar esse chakra Isso aí é uma tatuagem de renda Então, cinco, seis dias Ou cinco anos, eu não sei Daqui a pouco some, garota Chega, gente Tatuagem verdadeira foi o que eu fiz da Cleide Entendeu? Da Cleide? Eu gastei muito dinheiro pra pagar no laser E doeu pra caramba Ah, é? Então só eu que não tive tatuagem? É que palhaça dessa? Pai, tu tá falando demais Ai, meu Deus Agora que esse divórcio sai Biloca, eu posso explicar Ah, para com essa política, pelo amor de Deus Não vai ter divórcio nenhum Mas você vai ter que tatuar biloca Bem grande A palavra biloca tem um peso tão grande Você vê que você enche a boca pra falar de biloca, né? Que eu fico com um pouco de medo de virar uma tatuagem De repente a gente botar um ponto onde não tem Uma vírgula onde também não tem E sair Que leia Deixa mais nuvem Viva essa loucura De dizer que não te quero A tua luz De repente a gente botar um pouco de medo De repente a gente botar pra falar de biloca